Doenças mentais são perturbações que afetam o funcionamento geral do cérebro. Ela tem origem em vários fatores. Um deles é o familiar. Um familiar, o pai, avô, que tenha tido uma determinada doença mental, esta doença pode se transmitir para as outras gerações, para os filhos, para os netos. Mas essa transmissão não é automática. Há vezes que só se manifesta quando o indivíduo tem outros fatores de risco, como por exemplo o consumo de drogas. Se uma pessoa tem uma história familiar, um risco genético de desenvolver uma doença mental e depois usa substâncias, então esta combinação pode fazer com que a doença depois se manifeste. As doenças mentais podem também ter origem na gravidez, quando a mãe do bebê possui uma doença infecciosa. Essa doença durante a gravidez pode aumentar o risco de, após o parto, a criança manifestar alguma determinada doença mental. O parto complicado também é um fator de risco de desenvolvimento de uma doença mental. Se o parto tiver sido um parto complicado, que vai, de certa forma, criar algum dano no cérebro, isso pode também no futuro trazer complicações e aumentar o risco desta criança, quando já for adulta, ter uma doença mental. Malária, meningite e gripes, infecções no ouvido ou no cérebro, tidas na infância, aumentam os riscos de desenvolver doenças mentais na fase adulta. Outro aspecto é durante mesmo a infância. Uma criança que na infância, por exemplo, depois do nascimento, tem alguma doença infecciosa grave, falo de malária, por exemplo, no nosso meio, que é muito comum, falo de meningite, que é a infecção no cérebro, falo até mesmo de gripes ou infecções no ouvido, estas podem futuramente também aumentar o risco desta criança desenvolver alguma doença mental. O stress, o consumo excessivo de álcool e de drogas também estão na origem de doenças mentais.